Oi turma, tudo bem? E aí, vamos começar nossa aula de geografia de hoje? Então vamos lá. O que a gente vai começar a ver a partir desse último capítulo de geografia? O papel das regiões brasileiras na economia do país, que é tudo que a gente já vem abordando um pouquinho. A gente já veio falando sobre os setores da economia, o que gira em torno da economia, como é que se forma, quais são os produtos. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Neste capítulo vamos estudar as características econômicas de cada região brasileira, o que são os produtos pecuários e os agroindustriais. E entender como ocorre esse processo das matérias-primas em produtos industrializados. Nessa imagem que vocês podem ver no começo do capítulo, ele está mais fácil de entender aqueles setores que a gente viu da economia. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Bom, a produção agrícola nas regiões brasileiras. Lá no início da ocupação do Brasil, os portugueses limitaram-se a explorar apenas o que já tinha aqui no nosso país, que no caso era o pau-brasil. Só que os lucros obtidos, em geral, nesse cultivo, na colheita do pau-brasil, não estavam sendo suficientes. Mas eles não eram suficientes para quê? Para manter a colonização do Brasil. Então, o que eles fizeram? Vamos procurar outras alternativas econômicas para que a gente tenha obtenção de lucros como atividade agrícola. Aí, para pensar nessa outra opção de atividade agrícola, o que eles fizeram? Foi desenvolvido o cultivo da cana-de-açúcar, mas principalmente na região nordeste. Nessa área da região nordeste, ela ajudava bastante a produção da cana-de-açúcar. Por quê? Porque o clima era quente e úmido. Aquela faixa litorânea do nordeste, ela tinha um solo maçapê, que já era mais fértil para isso. O que é o solo maçapê? É um solo que é bastante argiloso. Então, ele auxiliava. Seria mais fácil de plantar a cana-de-açúcar ali. Bom, indo para o nordeste, a cana-de-açúcar ainda é o principal produto agrícola nessa região, com plantações em Alagoas, no Pernambuco e na Paraíba. Mas lá também não é só isso que tem de destaque. Tem o algodão, que também serve para exportação e a soja. O algodão é mais no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. A soja já fica mais ali para a Bahia e para o Maranhão. Nessa região nordeste, a agricultura de subsistência é bastante praticada. Prof, o que é a agricultura de subsistência? Quando essa agricultura é praticada, quando esse cultivo é praticado, também para produzir alimento para os agricultores. Quando eles tiram o próprio sustento dali. O principal objetivo desse cultivo é garantir a sobrevivência do agricultor. Mas, o que seria mais arroz, feijão e mandioca nessa região? Mas há pouca produtividade, por quê? Porque é uma região onde os agricultores têm pouco acesso a técnicas tecnológicas que ajudem para compensar a influência do clima seco que tem nessa região. Então, acaba sendo uma produção menor. Por outro lado, eles têm bastante auxílio, bastante incentivos governamentais para que continuem beneficiando os agricultores e as suas famílias por meio de projetos de irrigação dos seus cultivos. Isso falando dos pequenos. Mas, quando a gente fala dos grandes produtores rurais, eles conseguem investir em grandes e modernas tecnologias. Isso faz com que a região seja conhecida, tanto consegue se destacar, tanto nacional como internacionalmente, pela produção de frutas e a exportação. Especialmente ali na área da Bahia, ao longo do Vale do Rio São Francisco e no Rio Grande do Norte, no Vale do Açú. Indo, saindo do Nordeste e indo para o Centro-Oeste, essa região é mais rica em plantação de soja, de milho, algodão também e cana-de-açúcar. Mas são um cultivo mais para também, para a área comercial, para a indústria de transformação ou de exportação. Para que houvesse todo esse crescimento, dessa parte de plantação, um lado positivo, teve o lado negativo, que para que gerasse esse espaço, teve que haver um desmatamento. Para poder plantar ali, teve que se tirar as árvores daquela região. Principalmente para a plantação de soja, que tem sua maior concentração no Mato Grosso do Sul. Indo para a região sul, a gente já consegue saber, identificar que lá tem um grande valor comercial. E isso tudo é favorecido pelo clima da região. E o clima é mais favorável para a plantação. Lá, a policultura é bem desenvolvida, especialmente em pequenas propriedades, propriedades familiares. O que é a policultura? É a plantação de vários tipos de coisas, numa só plantação, num só determinado local. Já a monocultura, também é amplamente praticada em toda essa região. Mas aí, a monocultura é quando se destaca em uma plantação só. E nessa região destaca-se a soja também, o milho, o trigo, a laranja, o café. No quadro aqui ao lado, ele vai mostrar onde fica mais, o que é mais de destaque na região sul. Por exemplo, unidades federativas. No Paraná, lavoura permanente. O que é a lavoura permanente? A lavoura permanente é quando, após a colheita, ela pode continuar produzindo, sem a necessidade de um replantio. E o que tem ali no Paraná? Como vocês podem ver, o café, a laranja, a erva mate e a banana. Já em Santa Catarina, tem a banana, a maçã, o erva mate e o palmito. No Rio Grande do Sul, a uva, a erva mate, a maçã e a laranja. Já na lavoura temporária, o que é a temporária? É que vai ser apenas no próximo ano e há uma necessidade de plantar novamente. O que tem no Paraná? Soja, milho, trigo e cana-de-açúcar. Em Santa Catarina, soja, milho e arroz. No Rio Grande do Sul, tem a soja, o arroz, o milho e o trigo. Indo para a região sudeste, a agricultura dessa região conta com uma tecnologia mais avançada do que as demais. o que, aliado aos solos, que são mais férteis, também garante uma elevada produtividade de todo o material que é plantado, que é o arroz, o feijão, como exemplo. Essa região destaca-se como a maior de cana-de-açúcar. Lá na região nordeste, tem bastante. Foi onde começou a ser plantado, mas onde existe uma plantação maior no nosso país de cana-de-açúcar é na região sudeste. Já na região norte, a agricultura familiar na região norte é responsável por quase toda a demanda de plantação. Ele pega destaque para mandioca, para arroz, milho, feijão. Já a agricultura comercial é baseada mais para a soja. E nessa região também tem mais produtos que ganham destaque, como a juta e a pimenta do rei. Prof, o que é juta? Juta é uma fibra têxtil vegetal. Vocês já devem ter visto em decorações, em sacos, decorações de festa junina. Agora vocês vão responder as atividades do livro didático, página 15, 17 e 21. Principais temas é interpretação e entendimento de tudo que a gente acabou de ver a respeito das plantações dos produtos agrícolas do nosso país por região. Leiam atentamente o texto para poder responder. E já no livro de atividades, página 67. Página 67, encontrar no diagrama as palavras de produtos agrícolas que são cultivados na região nordeste do Brasil. Na 2, a agricultura comercial é amplamente praticada na região sul, com lápis de cor e círculos principais produtos dessa região brasileira. E, na 3, o que é o que é? Vocês têm que descobrir e responder. Tá bom, turminha? Qualquer dúvida, chamem a prof. Tchau, tchau! 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 Tchau!